E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lars Mobile E nós vamos fazer nesse vídeo o desafio limitado de número 5 Então é o seguinte, é sempre a mesma coisa né Vocês vão ter que colocar uma cura que sempre vai ser a prima donna Um atirador que eu vou colocar a perseguidora E um tanque que pode ser a Cavaleiro Rosa ou o Arauto da Luz, ok? Ou o Homem da Palavra Mas eu vi algumas combinações em que em vez de perseguidora Eles colocaram dois tanques, por exemplo, esse cara né E colocou um Arauto da Luz Ou esse cara e a Cavaleiro Rosa, esse cara ou a Homem da Palavra Mas eu não sei né, tipo, eu vou tentar com a combinação comum Aí depois que eu fazer o jogo né Se eu não conseguir passar eu Eu faço os ajustes necessários, ok? Então vamos lá Não sei pra que serve esse especial Caraco mano Eu não entendi o que esse cara tá fazendo Eu não entendi o especial dessa planta Cara, quase a prima donna morre Espera um pouco Esse cara tá dando healing, velho Ele tá dando healing Esse aqui é inimigo Oh, cuidado com esse cara tá Esse cara é Ele tá dando healing Bom, conseguimos Então Esse aqui você tem que ficar ligado nesse cara Que ele tá dando healing pro seu inimigo né Então Modo automático talvez não vai funcionar Porque você tem que evitar de usar o especial dele E usar o do resto, ok? Mas o desafio de número 5 foi tranquilo Foi bem fácil né Mais fácil do que eu imaginava, ok? Então É isso Ah, terminamos aqui Eu terminei né O KVK No farm Pra variar Né Então Vocês podem ver aqui Solo War Eu terminei No farm Né Então E ainda tô fazendo O KVK Ainda no farm Por quê? Eu preciso coletar No meu reino Se eu Se eu for coletar no meu reino Né Os caras vão Eu tenho risco de ser atacado Se eu Se eu quero ter o risco de ser atacado Então que seja Ganhando ponto no KVK Né Então eu tô no reino inimigo Fazendo aqui as minhas coletas Ok Então acho que é isso Espero que vocês gostem desse vídeo Né Aproveitem mais este domingão Né E aguardem os próximos episódios Desse desafio Limitado Que Eu farei Amanhã Ok Então é isso Gente Valeu Tchau 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 Tchau